Opinião E mesmo que isso não seja lá uma verdade inabalável, é bom que seja assim. Porque enquanto a vida segue a todo vapor, a gente pode mesmo reavaliar, realimentar o otimismo e a autoestima e projetar dias ainda melhores. Porque é inegável que 2017 foi sim um ano difícil, um ano de crise, mas também é possível comemorarmos algumas conquistas. E isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. No nosso caso, e eu peço licença para você para falar aqui do jornalismo do grupo RS Com, o ano foi de perdas humanas e de enxugar a máquina. Mas também consolidou ainda mais o nosso compromisso com a Serra Gaúcha e nossa presença junto a vocês, ouvintes, leitores, internautas sempre atentos. A verdade é que 2017 reforçou esse nosso compromisso. E isso ficou claro na sua participação em todos os nossos canais e no retorno que você nos dá. Nesse 2017, seguimos no topo da preferência com a Rádio Viva e dessa vez também como rádio de notícias. Inovamos com o jornalismo na Rádio Jovem Pan, aqui na Serra e também na Grande Porto Alegre. Ampliamos os canais multimídia e consolidamos o Leovê como o portal de notícias que mais cresce em toda a Serra Gaúcha. Nesse ano, e apesar da crise, a gente teve a ousadia de mudar para ficar melhor. Redesenhamos o nosso site para oferecer uma interface mais amigável e para gerar mais conteúdo e mais opções para você. Não é à toa que hoje a gente ultrapassou a média de 35 mil pessoas que nos acessam a cada dia. Mais de 2 milhões e meio de páginas visualizadas a cada mês, com a parceria de quase 210 mil internautas que nos seguem nas redes sociais, criticando, sugerindo, opinando, instigando e nos estimulando a cada dia que passa. E é essa força que estimula cada um dos nossos repórteres, cada um dos nossos colaboradores, locutores, apresentadores e jornalistas. E também quem não está nos microfones ou não assina matérias, quem está nos bastidores e nos escritórios, porque eles também fazem acontecer. E é esse estímulo que nos faz crescer e querer cada vez mais fazer mais e melhor. E por isso, hoje eu ocupo esse espaço para agradecer a cada um deles, a toda a nossa equipe, aos nossos parceiros e à nossa direção. E para garantir a você que 2018 será ainda melhor. Pode ter certeza disso. Mas mais do que isso, é por isso que hoje eu venho aqui para agradecer a todos vocês que nos ouvem, que nos leem e que navegam com a gente o ano inteiro. Porque é por vocês e para vocês que a gente movimenta essa roda. E é por vocês e para vocês que a gente garante todo o nosso esforço e dedicação para fazer um 2018 ainda mais perto de você e melhor. Obrigado por tudo e feliz 2018 para todos nós.